Olá, confira agora as manchetes no Plantão Farol. Diante de tanta polêmica no entorno do debate dos banheiros multigêneros, o Farol foi às ruas de Serra Talhada para ouvir a opinião do povo. O debate acalorado tem pautado também as entrevistas do programa Falando Francamente, da TV Farol, com o Geovani Sá, que ouvirá nesta sexta, quatro, o vereador Vandinho da Saúde. O ex-presidente da Câmara de Serra Talhada, Manuel Enfermeiro, está internado no Hospital dos Servidores do Estado, em Recife. O parlamentar estava hospitalizado com fortes dores abdominais numa casa de saúde de Serra Talhada. Ainda não há informações se o caso requer procedimento cirúrgico. Quem visita a chamada Feira do Rolo, no centro de Serra Talhada, deve ir conhecer um ilustre personalidade, Damião Cornélio de Lima, de 80 anos, um vendedor de ferramentas que reinventa seu cotidiano em meio a chaves de fendas, alicates e martelos. O perfil completo do Serra Talhadense você lê no site do Farol. E nesta quinta-feira, o programa Falando Francamente com o Geovani Sá recebeu o delegado Israel Rubis. O bate-papo completo você vê na TV Farol. Essas e outras informações leia no site faroldenoticias.com.br